Depois de 600 dias no mar, uma das últimas paradas do maior barco do mundo movido a energia solar. Antes da chegada a Mônaco, na sexta-feira passada, foi a ilha italiana de Elba. Com 530 metros quadrados de painéis solares, o Planet Solar é uma embarcação como nenhuma outra, porque depende apenas do Sol para funcionar. O catamarã, que partiu também de Mônaco, 18 meses atrás, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico. Tudo graças a um engenheiro suíço que se propôs a tentar amenizar as mudanças climáticas. Em 2004, vi o descongelamento de uma geleira na Islândia. Queria fazer algo para mostrar que temos tudo à nossa disposição. Domínio de um método, tecnologia, matérias-primas e energia renovável para proteger o planeta. Dom-Jean começou a construir o barco que se tornaria o maior navio movido a energia solar, já concluído com o patrocínio de um empresário alemão em 2008. Não foi fácil. Ok, fizemos no tempo o recorde de um ano e meio, que foi realmente muito curto. Mas tivemos um monte de problemas no processo. Como para encontrar os módulos solares certos? Nas condições adequadas, o Planet Solar pode produzir de 500 a 600 kW de energia. E apesar de ser muito mais lento que um barco tradicional, ele consegue percorrer até 3 mil quilômetros se tiver os motores completamente carregados. Podemos dizer que a energia solar nos barcos dá certo. Claro que só funciona em áreas ensolaradas, perto do Equador ou apenas em alguns tipos de embarcação. Não estou dizendo que vamos ver navios de carga movidos a energia do sol em 10 anos. É impossível. Mas há uma série de outros usos possíveis. É muito bonito, elegante, impressiona. Não há alternativa. Este é o futuro. Não resta dúvida. A viagem ajudou a mudar uma questão cultural. Depois dela, as autoridades de Galápagos, por exemplo, prometeram banir o acesso a uma das ilhas para todos os barcos, exceto os movidos a sol.